Música 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 Mano, você pulou, mano Você pulou um muro Caralho Nossa, caralho Nossa senhora Ei! Félicie, Mr. Schroger! It's almost you now! It was not drunk, but this is not over yet! Get ready for the next one! Oh, I see someone behind me! Hello, sir! Yo, look, look, check this out! Enemy spotted! Enemy spotted! A CIDADE NO BRASIL 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 Galera başka A galera do COD, Hitchbiker, Hitchbiker. Eu prego, eu prego, eu prego, eu prego, eu prego. Eu tava lá no ponto de ônibus, né, com o amigo meu, pá. Aí veio um cara entregando os folhetinhos. Pá, vamos ver e matou ele. Não, aí veio um cara entregando os folhetinhos pra ver como é que é. Era um abecedário, só que naquela língua lá de das mãos, tá ligado? Hebraico? Isso aí, hebraico. E branco?